Canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. Canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. Canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. Canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. Canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. E falo de amor, estou sossegou Quando me sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tá tudo certo Pra quem mexer no coração que tá querendo Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falo de amor Joga no balanço, meu sorriso E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falo de amor E só sossegou quando me sofrer Ailton Produções DJ Ari Cardoso Ailton Produções Ari Cardoso Ailton Produções 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 Só estou saudável e insolidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai só repetir E vai ser perdido mais pra você Oh, te esquecer Eu não quero mais pensar Fica com você Oh, te esquecer Eu não quero mais pensar Vem amar você Ailton Produções Ari Carvalho Jorge Foi um dia, não quis ser feliz Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor O nosso amor Só estou saudável e insolidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai só repetir E vai ser perdido mais pra você Oh, te esquecer Eu não quero mais pensar Vem amar você Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções DJ Ari Cardoso, botando pressão de verdade na galera Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções DJ Ari Cardoso Ailton Produções 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 Atenção do seu papo de vapo do malvadão Ela joga na beijo, faz caramba, bateu, bateu E não bateu em pau no meu coração Mano viaja no topo quando eu vi o celular, paco um pouco no porcento Tentei te ligar, no conectar e sem meu coro me estranco em vento Saca fogo em casa, sajou de me enfia, tu deixa que eu esquento Guilu, vou passar na tua casa, apaga um beijo na teá, chama em 100% Viajando no topo, mano, balão, cem e outra dimensão Nossa lida, ela vai chutar no meu coração Cara, não tem no seu malvadão, paco-vapo na direção Vamo pro voo, trouxe o encanto Deixa ela passar, câmera lenta, até vagabundo sorrenta Cruza de toça, cão, aí todo povo comenta Tempero pela tem pimenta Aí o Tom Produções Já vai, povo Tudo bem, tudo bem, no marimão, de molhão, dessa banda tem fermento Na hora a minha mente pensou tudo que parou, mas que maluco, mal olhando Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, 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 tudo bem Oh, 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 ela joga a dedo, faz caramba, paca, 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 paca no meu coração Ari Cartucho Tentei te ligar na cor, né, que tá ali, sem a cor que te trancou em vento Saca pra gostei em casa, sajou, te bebe viado e deixo que eu esquento E eu vou passar na tua casa, apagar um beijo na teaxa, vai ser por cento Um, viajei com ela, fumando um balão, sim, em outra dimensão Gostaria dela, machuque no meu coração Oh, oh, a cara não temo sua mão pra dar um papo, papo na direção Eu vou com o voto, trouxido então Oh, deixa ela passar, câmera lenta, até vagabundo sorrenta Usa no calçadão, aí tudo que comenta, tempero pra ela tem pimenta Ailton Produções Canal DJ Ari Cardoso Ailton Produções Ari Cardoso E o teu calor, oh, 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 baby Quando estou, o teu cheiro me fascina, amor Baby Ari Cardoso Construímos o amor que nunca vi igual Sem o teu calor me faço mal Baby Os loucos de amor que nunca se desgrudam Que vivem sempre juntos E não se cansam de se amar Eu sinto Não consigo respirar O meu peito aperta, minha alma chora Eu sinto Não consigo respirar O meu peito aperta, minha alma chora Ai, 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 ai O amor que nunca vi igual Sem o teu calor eu passo mal Os loucos de amor que nunca se desgrudam Que vivem sempre juntos E não se cansam de se amar Eu sinto, não consigo respirar O meu peito aperta, minha alma chora Eu sinto, não consigo respirar O meu peito aperta, minha alma chora Os loucos de amor, os loucos de amor Os loucos de amor Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Ailton Produções Ari Cardoso